O Gustavo Puguê perguntou aqui. Qual a possibilidade do assombroso ir para a política? Zero. Já tentaram. Por quê, rapaz? Nada contra, tá? Nada contra. Mas... Eu vou ter liberdade para fazer? Não vou, pô. Eu não quero ser mais um. Eu não fui... Quando eu entrei para o Exército, eu era... Eu não era estabilizado, não. Eu fiz o meu nome como soldado. Eu ganhei o respeito dos meus pares, dos meus... Nem subordinado eu tinha, né? Porque eu era soldado. E o respeito dos meus superiores. Pode perguntar a todos os sargentos, todos os oficiais que serviram comigo. Pode perguntar. Tá liberado aí. Pode perguntar. Quem era o soldado Marco Antônio? Então... Porque... Eu... Eu... Eu sabia que eu ia embora do Exército, mas eu falei assim, cara, ó, eu não sou. Se tiver guerra, o inimigo não quer saber se eu sou temporário, se eu sou descartado, não. Vai me passar o serol. Então, eu tenho que estar preparado. Então, sempre agir como profissional. Quando vê a estabilidade, nada mudou. Eu já me senti assim. Para vocês terem uma ideia, eu era soldado. O subtenente de corte está aí, que não me deixa mentir. Todo mundo sabe disso, porque o subtenente de corte foi um dos que trouxe material para mim. O sargento Aguiar também trouxe material para mim. Todos os oficiais daquela época sabem disso. Eu dormia no quartel, eu era soldado, tinha um saláriozinho pequeno para juntar dinheiro para quando o pessoal, os forços especiais, oficiais sargentos, ia para os Estados Unidos fazer intercâmbio com o Special Force, com os Rangers, com o Delta. Eu dava dólar ou quando eles chegavam eu estava com o dólar pronto para pagar o material que eles traziam para mim. Eu tinha mochila, eu tinha cinto, suspensão. Eu só o fuzil que era do Exército. O resto, tudo eu comprava lá. Por que o meu codinome era Ranger? Pode ver a foto. Porque eu queria aparecer? Não, porque era o melhor material. Eu ia para o salto livre operacional, o slope, você salta com mochila e o armamento. A mochila, para ser presa ao equipamento do paraquedas operacional, ela levava um equipamento chamado... A pessoa das antigas sabe disso aí. equipamento em H, que era um... uma... uma... uma geringonça feita de... de cordume lá, de... de tiras, que prendia a mochila e prendia no teu equipamento. Só que a mochila americana, a barrigueira dele, as alças já serviam, porque era um resistente, resistia ao choque de abertura. Porque o paraquedas tem um choque de abertura quando você comanda. E aí, a mochila americana, eu liberava o equipamento de H e eu soltava com ela. Soltava com a mochila americana. Era muito fácil. Chegava até a minha fita de ligação, que é quando você chega a uma certa altitude, você libera a mochila e ela fica pendurada por uma fita. Até aquilo era americano. Era tudo americano. Saco impermeável, na época, que o pessoal usava saco de lixo para impermeabilizar. O meu saco era impermeável e era americano. Tudo, tudo, tudo. A única coisa que eu entregava quando chegava, aí era legal, chegava de missão, era religião. Todo mundo tinha que manutenir o material para ser liberado. Eu pegava o meu material, embolava tudo, jogava dentro do armário, limpava o fuzil. Está limpo? Pode ir embora. Botava o meu fuzil e ia embora. Então, eu sempre fui muito profissional. Então, o que a gente estava falando mesmo? Do? Sei lá. Do jogo. Mas é isso. Então, eu sempre agi com profissionalismo. Então, cresci por conta disso. Ele estava lá nos equipamentos, pensando nos equipamentos. É, ele está falando. A pergunta começou se o Assombroso ia para a política. Ah, sim. O Beleiro, excelente aí, guerreiro aí. O Jota é bom para caralho, filho. E aí, se eu chegar na política, aí vai ter não pode isso, não pode aquilo. Chega lá, o gabinete já está montado, fechado. O que eu vou? Não quero ser para ganhar um salário? Não. Quero não. Mas só se o Jota não anda. É, não. não. O que eu sou?